Então quando tu foca no curto prazo, até em renda fixa, até em títulos públicos, em dólar e ouro, tu vai ter que pagar mais imposto de renda sobre o lucro que tu teve. Ou seja, no momento em que eu estou girando, quanto mais eu giro a minha carteira de investimentos, quanto mais eu fico comprando e vendendo, mais custos eu tenho, mais imposto eu tenho que pagar, mais taxas eu tenho que pagar, mais plataformas eu tenho que pagar. Além disso, quando eu foco no curto prazo, meus ganhos são muito menores. São muito menores. Então eu tenho ganhos menores e eu tenho custos muito maiores. Será que no longo prazo isso faz sentido? Difícil, né?